Abertura João Silva, estamos na tevéspera de um jogo muito importante, mais um nesta reta final do campeonato. Depois de uma grande vitória em Ponte Sor, vem o Sporting de Braga. E o Portimonense, depois de duas vitórias fora, muito importante, está à beira de conseguir o primeiro objetivo, que é a manutenção. Pergunto, João, como é que correu a semana depois dessa grande vitória e qual é o espírito da equipa antes deste jogo tão importante? Boa tarde Luís, boa tarde a todos. A semana está a correr normalmente, como costumam dizer, é sempre mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas. Vemos de uma vitória importante, é inegável isso e estamos a encarar este jogo como mais uma final, como têm sido todos os outros. Este, com se calhar uma importância ainda maior, porque sabemos que em caso de vitória ficamos com 29 pontos e ficamos mais perto ainda desse tal objetivo que é a manutenção. E a partir daí, com três jornadas para o final, podemos começar então a olhar para a posição de playoff. Se bem que neste momento estamos em posição de playoff e dependemos apenas de nós para alcançar esse objetivo, tanto o objetivo da manutenção como o objetivo do playoff, é focar em nós e perceber que temos quatro jogos até o final do campeonato, são quatro finais. Importante, muito importante mesmo, a vitória do empontessor, mas mais importante será agora o próximo jogo e ganhar o Braga em casa. Um João Silva em grande forma, com uma grande exibição no elétrico, uma equipa muito consistente, muito cerebral, muito concentrada nesse jogo. Foram armas importantes para a vitória que a equipa conseguiu? Eu acho que o João Silva está bem quando a equipa está bem e vice-versa. Seja o João Silva, seja outro jogador qualquer, acho que o segredo desta equipa sempre foi o coletivo. O segredo da vitória no fundão foi uma equipa muito equilibrada e muito concentrada defensivamente e eu acho que no elétrico também. Não fomos tão concentrados e não fomos tão coesos defensivamente no jogo com os Leões de Porto Salvo e isso sentiu-se. Eu acho que quando estamos concentrados e focados dentro do jogo, a 40 minutos conseguimos estar mais próximos da vitória. A exibição do João Silva, do AB, do EODC, acho que é muito fruto do coletivo e daquilo que a equipa está a dar ao jogo. Que palavras para os adeptos, depois de duas grandes vitórias fora e numa altura em que faltam apenas jogar 12 pontos para o final do campeonato? Acima de tudo, que nos venham a apoiar e que se façam ouvir. Não venham só ver o jogo, mas sim venham ao pavilhão para fazer barulho, para gritar por nós, para nos apoiar. Porque podem ter a certeza que nós temos, apesar de tudo e apesar das dificuldades e ainda que eu tenha chegado só em janeiro ao clube, esta equipa tem dado a vida pelo clube e tem tentado representar o Portimonense da melhor forma e a cidade de Portimão e os adeptos. É verdade que também sempre os resultados apareceram, mas eles sabem a importância que têm nos nossos jogos em casa e que é muito mais fácil para nós conseguir os três pontos, se eles se fizerem ouvir principalmente. Acho que a mensagem é esta. Façam-se ouvir, porque nós vamos ouvi-los dentro de campo, se eles também o fizerem se ouvir na bancada. Ministério Pedro Moreira, estamos na antivéspera de um jogo muito importante frente ao Sporting de Braga, depois de duas vitórias especiais, fantásticas, no fundão e em Ponto Sor, que deram aqui uma almofada à equipa que lhe dá alguma segurança nesta fase. Mas Pedro, é jogo de tudo ou nada, o Portimonense sabe que se ganhar, digamos que praticamente sentencia a manutenção. Como é que está a equipa, como é que está esse espírito antes deste jogo, que é um jogo de facto muito importante? A equipa está motivada, mas não pode estar tranquila, porque ainda não tranquilizou-se ela própria. Matematicamente ainda há muitas contas que podem ser feitas, muita coisa pode acontecer e o Portimonense ainda está na luta. Para já está na luta pela manutenção, está a quatro pontos da descida, está nos play-offs atualmente, mas nas últimas quatro, cinco jornadas vimos que isto tem sido sempre a alternar, a saltar posições, muitas semanas fortes de emoções, porque trabalhos sob uma vitória importante e depois perdes em casa, como foi o caso de ir ganhar o fundão, motivou-nos bastante, a seguir com tudo para ganhar aos lães perdemos, ou seja, a seguir vais ganhar fora, ou seja, isto tem sido emocionalmente, animicamente, muito forte, ou seja, agora é tranquilizar, mas é tranquilizar-nos com uma vitória, com uma boa exibição e o Portimonense tem que jogar sempre para ganhar, joga na sua casa, apelo mais uma vez aqui aos adeptos para aparecer em força, para mostrar o que é o Portimonense, para jogarmos já Portimonense e para mostrar porque juntos somos mais fortes, para mostrar que merecemos estar na primeira liga, o Portimonense tem realizado, é verdade, uma época fora daquilo que eu esperava, o Portimonense tinha que estar nos oito primeiros, mas com mais tranquilidade, e neste momento estamos a lutar pela permanência, mas estamos dentro dos objetivos, que também estamos nos play-offs, agora, sabemos o que é que isso vale, não vale nada neste momento, falta 12 pontos, é verdade que o Portimonense ganhou o seu espaço, ganhou a sua almofada com esta vitória, importantíssima, mas é como eu digo, desde Portimonense tudo espera, quando muita gente já espera que o Portimonense está morto, o Portimonense dá sempre a resposta dentro de campo e ir-se pontuar no Benfica, ir-se pontuar na Casa do Braga, ir-se ganhar o fundão, ir-se ganhar o elétrico, ou seja, isto não é sorte, dá muito trabalho, porque são equipas muito bem trabalhadas, muito bem organizadas, muito fortes individualmente, mas o Portimonense também o é, Portimonense já está cá, não há um ano, há três anos, Portimonense veio para a Primeira Liga para ficar, porque os Portimonenses merecem, Portimon merece e o Algarve merece, mas isso só se consegue com o trabalho, Portimonense sábado tem aqui um jogo muito importante, contra uma das equipas que se reforçaram e muito bem, com um bom treinador, espera um grande jogo, mas lá está, em Portimon mandamos nós, há que respeitar o adversário, mas jogamos em casa, e em casa é para ganhar, independentemente quem acaba em Lá Portimon, e vamos respeitar o Braga, mas vamos jogar sempre para ganhar, porque é assim que eu me conheço, é assim que a entidade da nossa equipa, é jogar sempre para ganhar, e é isso que vai acontecer, é treinar, treinar, para depois jogar, mas jogar os 40 minutos, e para jogar os 40 minutos há uma maneira de ganhar, é jogar a Portimonense. O Pedro, nesse jogo, em ponto de ser a equipa, juntou, por um lado, essa mística, essa atitude, essa alma, que colocou em campo, e por outro foi muito cerebral, foi muito concentrada, foi muito rigorosa, esse equilíbrio entre estes dois aspectos foi decisivo? Sim, os últimos jogos, isto, tem havido estratégia, o Portimonense, ultimamente, tem que mudar a estratégia para cada jogo, isto, há os aspectos aqui, a tática, e depois há a estratégia, cada adversário tem a sua estratégia, devido ao nosso posicionamento na tabela classificativa, temos que covar isso mais a sério, porque jogar contra um fundão é diferente de jogar contra o Mefica, ou jogar contra um Sporting é diferente de jogar contra o Viseu, ou seja, cada jogo tem a sua história, cada jogo tem a sua individualidade, e lá está. Cada equipa tem o seu modelo de jogo, por isso, agora temos que covar tudo à séria, e é por aí que a gente tem passado cada jogo, agora será o Braga, tem as suas armas, e nós vamos tentar contrariar as suas armas, para daí ser a nossa força, lá está, ganhar na nossa casa, preparar-nos bem estrategicamente, saber os pontos fortes do Braga, que já jogamos várias vezes contra eles, e aproveitar, aproveitar as nossas ocasiões, não perder a bola, ter a bola nos pés, porque o Portimense, às vezes, é muito vertical, o Portimense quer atacar em 2, 3 segundos, e é isso, enquanto o Portimense tiver a bola, o Braga não há até, e lá está, e será uma equipa que o Portimense tem que ter em conta, o Braga tem muita qualidade, volto a dizer, Luís, mas o Portimense também o é, o Portimense é uma equipa da 1ª Liga, volto a dizer, joga na sua casa, perante os melhores adeptos do mundo, por isso, está as condições todas para ganhar, mas lá está, do outro lado está uma excelente equipa, mas em Portimão mandamos nós. para que quer ouvir, primeiro, primeiro, agora que nem ao lado,